Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom no vídeo de hoje nós estamos aqui meus amigos para conversarmos sobre um aspecto do Magic que está presente no nosso dia a dia meio que independente do formato que você estiver jogando se você está jogando na mesa da cozinha, numa loja, num grande torneio casualmente, competitivamente nós temos o nosso grande amigo Mulligan o Mulligan é um aspecto muito antigo do jogo e hoje nós vamos conversar sobre o surgimento dele as mudanças que ele passou ao longo dos anos e como é o Mulligan hoje, se nós estamos satisfeitos ou não com o Mulligan atual antes de nós começarmos esse papo, que vai ficar muito legal nós temos o jabazinho de hoje que fica por conta da Liga Magic meus amigos, o nosso conteúdo de hoje é um patrocínio da Liga Magic o maior e mais completo site de Magic da América Latina aqui como a gente pode ver tem artigos, tem decklists, tem fóruns para você tirar dúvidas tem leilões, tem um monte de coisa e uma das vantagens da Liga Magic é que ele é um marketplace então você pode comprar cartinhas, produtos e acessórios através da própria Liga Magic porque ela reúne centenas de lojas de Magic de todo o Brasil se você, por exemplo, tiver aí a fim de conferir os produtos do Senhor dos Anéis eles não saíram ainda, mas já estão em pré-venda em muitas lojas do Brasil procurando por Senhor dos Anéis a gente consegue ter acesso a todo o catálogo de produtos claro que no momento da gravação aqui desse jabá nós não temos ainda as listas confirmadas dos commanders mas nós já temos todos os produtos você pode, por exemplo, escolher aqui o produto que você quer e ela já mostra para você a lista de lojas que está oferecendo esse produto em pré-venda pelo menos aqui no momento em pré-venda, beleza? clicando no botãozinho verde em comprar você já compra pela própria Liga e a vantagem de comprar no próprio marketplace da Liga é que você participa de sorteios exclusivos para a galera que comprou aqui no site todo mês eles fazem sorteios diferentes nesse mês de maio de 2023 eles estão sorteando 40 decks de commander de marcha das máquinas se você, por acaso, quiser comprar alguma coisinha vale muito a pena comprar por aqui a cada R$100 em compras você ganha uma entrada para esse sorteio e a grande sacada, a cereja do bolo é que se você usar o nosso código UMOTIVO na hora de fechar a sua compra você dobra o número de cupons então a cada R$100 você vai ganhar duas entradas para esse sorteio, beleza? acho que é isso então, muito obrigado Liga Magic por patrocinar o nosso vídeo de hoje bom, meus amigos, a origem do Mulligan, do termo Mulligan ela é um pouco obscura existem inúmeras teorias muitas delas remetem a centenas de anos atrás ele é um termo muito utilizado em esportes como o golfe quando você joga casualmente golfe com seus amigos você pode tomar o Mulligan que é quando você arrisca uma tacada não fica legal e você tem uma segunda chance muita gente, inclusive, acredita que o termo Mulligan Mulligan veio do sobrenome de um jogador de golfe que há muito tempo atrás tentou uma tacada não ficou legal e aí na segunda ele conseguiu acertar e desde então passaram a utilizar esse termo Mulligan sempre que você acerta na segunda tentativa existem muitas outras teorias a maior parte delas remete para o golfe o ponto é que o Mulligan existe em muitos jogos não só jogos de cartas quando você tem uma segunda chance de acertar o seu objetivo, certo? no caso do Magic nós temos uma segunda chance de buscar uma mão inicial melhor antes da gente tentar entender a origem do Mulligan dentro do Magic a gente precisa entender o conceito de variância esse é um conceito que nós já pincelamos em vários vídeos aqui do canal a gente não vai se aprofundar muito nele mas é basicamente aquela pitadinha de sorte ou de azar, dependendo do lado que você tiver da mesa que nós temos em um jogo, por exemplo o Magic é um jogo de cartas cartas trazem muita aleatoriedade para um jogo não só cartas, dados, roletas nós temos muitos elementos que trazem variância para um jogo então, como no Magic nós não temos um sistema de mana automática nós temos mana meio que assim você pode fazer uma por turno mas não necessariamente você vai ter uma todo turno para fazer nós temos em um mesmo baralho os recursos que nós precisamos para fazer as mágicas e as mágicas então, se você não encontra uma boa proporção entre essas duas coisas você dificilmente vai ter uma partida legal de Magic hoje em dia, muitos jogos corrigiram, entre aspas, esse problema dando mana automática jogos como o próprio Hearthstone ou Legends of Uniterra dão mana automaticamente todos os turnos e o seu baralho é composto basicamente pelas mágicas tem como você acelerar a mana tem como você driblar, atrasar o oponente, etc mas, a grosso modo, você vai ter a mana bonitinha todo turno no Magic, você depende de comprar esses terrenos se você não comprar esses terrenos ou se você só comprar esses terrenos a partida vai desgringolar completamente e esse é um aspecto do jogo que os primeiros testers lá atrás na equipe do Richard Garfield em 93 já discutiam sobre eles tinham essa noção de que se você só comprasse terreno ou se você não comprasse terreno você dificilmente iria conseguir jogar pau a pau ali com o seu oponente na época dos primeiros playtests do Magic o argumento contra a existência de um mulligan é que ele te incentivava a montar um deck pior porque se você não gostasse da sua mão inicial você poderia trocar ela por outra e o deck não te puniria por estar mal montado acontece que em 1994 pouco tempo depois do lançamento do jogo nós já tivemos o nosso primeiro mulligan que era um mulligan tradicional nesse mulligan se você comprasse uma mão sem nenhum terreno ou uma mão com 7 terrenos você poderia revelá-la ao seu oponente e comprar uma mão nova porém, isso só poderia acontecer uma vez por jogo então, se a sua próxima mão também veio sem terreno ou só veio com terreno um abraço, boa sorte! ah Andrezão, abrir a mão com um terreno só não vai dar pra jogar não interessa um terreno é terreno vai manter essa mão sim senhor Andrezão, abrir a mão de 6 terrenos e um ramp vai manter não interessa tem que manter e é bizarro pensar que nós estamos falando de uma época em que nós tínhamos cartas como labirinto de It e bazar de Bagdá que não adicionam mana mas são terrenos então se você abrisse uma mão de 7 cartas e o único terreno fosse um desses por exemplo você era obrigado a manter mesmo não tendo fonte de mana alguma esse sistema de mana perdurou até 1996 em 1996 nós começamos a ter um circuito profissional de Magic mais bem estruturado mais bem encaixado com alguns Pro Tours, Grand Prix e etc e aí obviamente com o aspecto profissional chegando a gente precisou refinar um pouco isso porque não tem como você manter esse sistema de Mulligan extremamente punitivo a variância continua torando dessa forma então nós tivemos uma mudança que foi o Paris Mulligan e aqui a gente aproveita para fazer um pequeno asterisco normalmente o Mulligan ganha o nome da cidade em que o primeiro evento grande dele é aplicado então no início de 97 nós tivemos um evento em Paris e a partir desse momento nós começamos a chamar o Mulligan de Paris Mulligan então no Pro Tour Paris em 1997 nós tivemos uma mudança no Mulligan e essa mudança acabou perdurando por muito tempo nesse novo tipo de Mulligan você comprava somão de 7 cartas caso você não gostasse e optasse por Mulligan você compraria uma mão com uma carta a menos no caso 6 você, caso não gostasse poderia comprar uma mão com outra carta a menos no caso 5 e assim você iria até Mulligan a 0 a vantagem desse sistema de Mulligan é que nós podemos Mulligan quantas vezes a gente achar necessário o problema dele é que à medida que você vai reduzindo o número de cartas na sua mão a chance de você abrir uma mão decente jogável também diminui uma mão de 6 cartas ela é estatisticamente pior que uma mão de 7 cartas porque você tem um recurso a menos uma carta a menos para equilibrar ali a proporção entre mágicas e terrenos que você precisa que esteja sempre bem alinhada provavelmente o maior exemplo de não partidas que nós tivemos foi na final do Mundial de 2013 uma partida inesquecível entre o Shahar Shenhar e o Reed Duke o Shahar Shenhar jogando de Sky Control o Reed Duke jogando de Boggles de Hexproof Auras era uma melhor de 5 e no quinto jogo o Reed Duke simplesmente moliga, moliga, moliga e não encontra nenhuma mão jogável e aí aquela partida ela já começou com um vencedor e isso é bastante broxante não só para quem joga como para quem assiste também o Paris Mulligan como eu disse perdurou por bastante tempo ele durou 18 anos e só foi mudar quando nós tivemos o Pro Tour Batalha por Zendkar que aconteceu em Vancouver com um novo sistema de Mulligan chamado de Vancouver Mulligan esse sistema ele é idêntico ao Paris Mulligan exceto que depois de você finalizar os seus Mulligans você olha a carta do topo e pode deixá-la no topo ou passar no fundo a famosa Vidência 1 então ah, moliguei a 6 aqui beleza vou manter essa mão e aí antes do jogo começar você vai lá olha a carta do topo e deixa no topo passa para baixo às vezes você mantém uma mão de 2 terrenos quer encontrar o terceiro olha o topo beleza é um terreno deixou aqui ou passei para baixo teoricamente você está aumentando a chance da próxima carta ser um terreno porque você está cavando um pouquinho mais no seu deck legal pontuar que mais ou menos nessa época também passou a ser implementado no Commander o Free Mulligan que é adotado até hoje por muitas mesas de jogo que é você poder mulligar a primeira mão gratuitamente certo? algo que nós temos por exemplo no Brawl do Arena avançando um pouquinho no tempo em 2019 nós tivemos o Mythic Championship 2 que aconteceu em Londres e que também trouxe uma mudança de mulligan que é a que nós utilizamos até hoje ela foi conhecida como London Mulligan por ter sido implementada em Londres e ela funciona da seguinte forma quando você compra a sua mão inicial caso você não goste você pode devolvê-la para o deck mas ao invés de comprar uma carta a menos que era o que nós estávamos acostumados a fazer você compra novamente outra mão de 7 cartas caso você opte por manter essa mão você vai ter que passar uma carta para baixo para cada vez que você mulligou então caso você compre a sua mão de 7 cartas não gostei devolvi comprei outra vou manter essa mão você mulligou uma vez escolhe uma das cartas coloca no fundo do seu deck e o jogo começa caso você tenha mulligado a 5 por exemplo você vai ter que colocar duas cartas da sua mão no fundo do seu deck caso você tenha mulligado a 4 você vai ter que colocar 3 cartas na sua mão no fundo do seu deck e assim por diante esse sistema de mulliga ele é muito bom para driblar um pouco a variância por mais que você acabe mantendo uma mão com menos cartas que uma mão de 7 cartas com menos recursos do que o seu oponente por exemplo você pelo menos vai ter a oportunidade de escolher quais serão esses recursos pelo menos você vai conseguir traçar algum plano de jogo para que você não abra uma mão por exemplo de 4 cartas que sejam 2 terrenos uma carta de custo 6 e uma de custo 7 você não vai jogar essa partida caso você esteja utilizando o mulligan atual você abre a sua mão de 7 cartas e você passa por exemplo as cartas mais pesadas ou os terrenos sobressalentes para baixo e pelo menos você vai ter um turno 1 turno 2 um começo de jogo de fato que existe quando esse mulligan foi anunciado quando os primeiros testes começaram muita gente torceu o nariz porque ele dava bastante espaço para decks combo brilharem afinal de contas o combo não precisa de quantidade ele precisa de qualidade se você conseguir juntar a peça A com a peça B você ganha o jogo parabéns e se você consegue sempre abrir mãos de 7 cartas basta você deixar ali os terreninhos a peça A e a peça B e você consegue combar então muito se preocupou na época em relação aos combos despontarem completamente por conta desse novo tipo de mulligan acontece que da mesma forma que os combos precisam de apenas uma ou duas peças para combarem os decks que jogam contra combo normalmente precisam de apenas um ou dois rates de combo para conseguir parar essa interação então da mesma forma que o combo ganha ali uma melhoria no seu mulligan os decks que enfrentam o combo também possuem uma melhoria então se você está jogando por exemplo de Storm um deck que precisa fazer vários rituais em sequência você teoricamente iria mulligar até que você encontrasse alguns desses rituais na sua mão inicial acontece que o seu oponente também não vai ficar para trás ele não vai manter uma mão de 7 cartas que não tem nenhum rate para o seu deck então ele vai mulligar até ele encontrar ali por exemplo um Eidolon da retórica que impede o oponente de jogar mais de uma carta por turno e pronto ele conseguiu travar o seu deck completamente então o mulligan acaba beneficiando os dois decks o London Mulligan que como eu disse é o sistema que nós utilizamos até hoje ele conseguiu entre aspas despiorar bastante a sensação de mulligar ainda é algo que você não quer fazer se você mulliga a 5 ou a 4 por exemplo é uma sensação muito azeda você fica um gosto ali tipo putz já perdi esse jogo se você consegue ganhar você não consegue às vezes nem entender como é que você conseguiu ganhar com metade dos recursos do seu oponente por exemplo mas o ponto é eu peguei todos os sistemas de mulligan que a gente citou hoje com exceção do tradicional que eu não era nem nascido ainda então eu peguei ali o Paris Mulligan o Vancouver Mulligan o London Mulligan e a verdade é que o London Mulligan é muito superior a todos os outros assim em anos luz nossa é muito melhor quando você abre uma mão de 7 cartas e você decide manter mesmo que você tenha mulligado duas vezes você pelo menos vai conseguir escolher como vai ser o seu começo de jogo você consegue traçar uma estratégia coisa que quando você tem um Vancouver Mulligan por exemplo em que você é obrigado a manter a mão de 5 cartas que o Magic te entregou às vezes você não tem essa oportunidade é um jogo sem tomada de decisão só de você escolher quais cartas você vai passar para baixo que é o que nós fazemos no London Mulligan você já tem um aspecto de decisão ali então você já tem uma porcentagem de protagonismo naquela partida pelo menos você está escolhendo como vai ser o seu começo de jogo quando você tem os mulligans antigos é aquilo você vai ter que jogar com aquela mão e ponto final e muitas vezes se você mulliga a 4 ou a 5 mesmo que seja a 6 às vezes você não tem nem a oportunidade de jogar de decidir o que você vai fazer você tem um scry 1 que na maioria das vezes é bastante óbvio ou é terreno para o topo ou é terreno para o fundo enfim então o mulligan London ele conseguiu melhorar bastante o sistema mas é claro que o Magic ele continua sendo um jogo de bastante variância vai continuar sempre tendo um gosto azedo você mulligar é horrível você começar com um recurso a menos ou dois recursos a menos que o seu oponente por exemplo faz com que você sinta bastante injustiçado o ponto é que agora não tem mais como o Magic mudar esse sistema de mana nós não temos como automatizar as nossas manas como outros jogos fizeram em outros jogos não é tão necessário assim você mulligar porque você recebe esses recursos automaticamente todo turno em jogos como o Yu-Gi-Oh por exemplo nem mulligan você tem porque você não tem essa diferença ali de tipos de cartas que nem nós temos no Magic entre terrenos e não terrenos no Pokémon por exemplo você mulliga se você abrir uma mão sem um Pokémon básico que teoricamente é o que você precisa para começar o jogo o Magic ele resolveu colocar em um mesmo baralho os terrenos e as mágicas e esse na minha opinião foi um grande erro de design lá atrás é claro que agora não dá mais para mudar seria muito melhor do ponto de vista de variância mesmo de diminuir a variância de mitigar esse problema você dividir em dois decks e aí você escolhe no começo do seu turno por exemplo se você quer comprar uma carta do deck de terrenos uma carta do deck de mágicas e assim por diante isso daria muito mais partida para nós é claro que ouvindo isso agora parece um pouco esquisito porque como eu disse o Magic tem 30 anos de idade e esses 30 anos foram compostos por cartas sendo feitas frente ao Magic que nós temos hoje com tudo misturado num deck só mas se voltássemos no tempo para mitigar a variância e trazer um jogo com muito mais partidas de fato esse sistema de dois decks seria muito superior mas enfim meus amigos o Mulligan está sempre em evolução eu acredito que agora nós chegamos num ponto bastante confortável do Mulligan não sei quanto tempo vai durar mas eu acredito que é de longe o melhor Mulligan que nós já tivemos beleza? é claro que com o passar do tempo o Power Level vai aumentando o Power Creep das cartas vão aumentando também e o Mulligan vai acabar precisando se reajustar mas eu acredito que nós vamos continuar uns bons anos ainda com esse sistema de Mulligan atual de resto eu acho que é isso pessoal espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouquinho da história por trás do Mulligan da evolução agradeço aqui ao meu amigo Rodá pela ajuda na pesquisa no roteiro de hoje eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da Liga Match que como eu disse patrocinou o nosso conteúdo eu acho que é isso vou ficando por aqui então um grande abraço e falou e falou e falou e falou